Fala meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Fala Refrigerista Hoje eu vou trazer uma dica muito bacana para vocês Você já conhece o Midea Play? Se você não conhece, você está perdendo muito tempo, meu amigo Isso ajuda você a resolver vários problemas em campo Ajuda você a ganhar pontos e trocar por dinheiro Olha os benefícios que a Midea está dando para a gente Então, vamos lá Você vai entrar na sua loja de aplicativos do seu smartphone Seja iOS ou Android Você vai procurar por Midea Play Baixando o Midea Play, você vai cadastrar os seus dados Ali você vai poder estudar São três horinhas mais ou menos de curso A gente consegue estudar E você vai fazer uma provinha para tirar uma média de sete Passou, são três módulos Você consegue já começar a cadastrar as suas instalações Cadastrando as suas instalações, você vai trocar por pontos Esses pontos podem ser transferidos por dinheiro Via Pix, Depósito Você vai escolher a melhor forma para você E o melhor de tudo, galera Você fazendo todos esses procedimentos Você já está apto a dar garantia dos seus equipamentos Midea Então imagina você chegando no seu cliente E podendo falar para ele que você, mesmo não sendo autorizado Rede autorizada da Midea Você pode dar um ano de garantia para ele Cara, é muito bacana Então assim, lá no Midea Play Você também pode estudar Lá você vai encontrar manuais Catálogos Manuais de serviço Manuais de instalações Código de erro Que a gente sofre muito na rua com código de erro Cara, tem vários treinamentos dentro do Midea Play Vários, vários, vários Tem linha branca Tem ar-condicionado Tem VRF Cara, tem muita coisa dentro do Midea Play Não deixe baixar o seu Midea Play Para você poder fazer tudo isso que a Midea proporciona para a gente Então galera, espero que vocês acompanhem o canal Fala e Refrigerista Se você não conhece o canal Fala e Refrigerista Entra lá, tem vários conteúdos A gente fala muito sobre o Midea Play também E um detalhe Toda segunda-feira nós temos live ao vivo Com algum fabricante, com algum palestrante Com algum conhecedor do nosso segmento Você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva, dá um like Isso ajuda a gente a levar muito mais conteúdo Para o mercado E para muito mais gente Então espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Um grande abraço